Quem é o nosso convidado? O nosso convidado é o Ricardo Teixeira. E quem é o Ricardo Teixeira? Quem é? É CEO, pai de gêmeos, experto em marketing digital e speaker internacional. Tarantantã! É uma bonita apresentação, uma bonita frase. A sua formação académica passou pela área de Científica, Tecnológica e Informática, no Liceu, e pelo curso superior de Ciências de Computação no campo das Matemáticas. Após uma passagem profissional pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, foi tomada a decisão de iniciar a aventura e criar o seu projeto. Assim, inscreveu-se como empresário individual e dedicou-se a 100% ao seu sonho. O início da atividade concentrou-se na venda de hardware, desenvolvimento de websites e consultadoria informática para empresas nacionais. Em 2007, começou a internacionalização por Angola, Moçambique, Cabo Verde e China. Ora, em 2019 está onde? Não, maluco, beleza. É que quase vale por uma internacionalização. É mais ou menos. E vai-nos falar sobre o quê? Sucesso! A missão do empreendedor é simples. Resolver pelo menos um problema ao cliente. Mas para isso, temos de estar na sua consciência. No seu radar. Tal como nos diz Gene Schwartz, o papel do marketing é levar a pessoa da fase inconsciente à fase consciente. Passando pelo problema, solução, produto e finalmente saber que nós temos esse produto. Ou seja, que está consciente de nós. Eu quero partilhar contigo estratégias e táticas de marketing online que te vão ajudar a que o mercado esteja mais consciente de ti e assim possas crescer em vendas. Bem-vindo ao que é Martin's Secret. Acredito que as artes marciais são, tu lhe me achas, melhor do que eu, são quase uma metáfora para a vida. Mas ninguém é melhor do que tu para explicares como é que foi feita essa transição e o que é que aprendeste do cara até agora para aquilo que tu fazes. Ui, só temos uma hora, não é? Uma hora e meia. Quer dizer, o mundo do empreendedorismo é feito de altos e baixos. Aliás, eu costumo dizer que o empreendedor é como se fosse um gladiador da antiga Roma que vai para a arena e não sabe se vem lá de vivo. E, portanto, as coisas são uma autêntica montanha-russa. E, por isso, como é óbvio, nós temos de ter algumas palavras que estavam ali. Foco, resiliência e tudo isso. E nas artes marciais nós enfrentamos muito isso. Enfrentamos o facto de, às tantas, queremos desistir. Estamos em um bom combate. Temos medo. Não sabemos o que vamos fazer. E levamos uma pancada e vamos para o chão. E temos que nos levantar. E tudo isso nos transforma. Aliás, há bocado, quando estávamos a falar de eu ser o de Chidáji, nós, à quinta-feira, tínhamos sempre um treino que era fruta, basicamente. É apanhar porrada. É apanhar porrada, exatamente. E o meu mestre, na altura, fazia uma coisa que é eu punha-me sempre lá no meio, porque eu estava lá como convidado e, portanto, tinha que servir de fruta, não é, para os outros. E ele, então, punha os piores no início e os melhores no fim. E, quando chegava ao fim, é claro que eu apanhava todo o que eu queria. Era fugido ali, basicamente. Mas não podia. Não podia. Então, cerebralmente, eu tinha que me preparar para isso. E isso foi uma grande, grande lição. Aliás, eu muitas vezes estava a padecer, ele dizia-me sempre Quitting is not an option. Eu vou-te interrompendo. Segui à vontade, à vontade. E não perca-se o teu raciocínio. À vontade. E aproveitando aqui esta metáfora e esta analogia com as artes marciais. Acontece que a maior parte das pessoas não vai a combate. É verdade. Muita gente fica na preparação. Nem sequer chega a isso. Exatamente. Não, depende da porrada. Sim. Sim. Há muitas vezes que planeia. Há muitas pessoas que estão sempre a planear, mas nunca passam a ação. Tem projetos, tem projetos. Tem ideias, tem sonhos. Tem tudo. Mas nunca vão para o... O que é que falta? Para o Tatá. Falta uma data, normalmente. Normalmente às pessoas faltam uma data. Muitas vezes, quando as pessoas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e quando eu estou em eventos, as pessoas vêm para mim e falam nos projetos. Eu digo sempre, ok, qual é a data? E as pessoas, ah, vai ser aí... Essa é a tua primeira pergunta. É logo a primeira pergunta. Qual é a data? E as pessoas normalmente, ah, para o ano. Está bem, qual é a data? Ah, janeiro. Está bem, qual é a data? Eu vou profundando até chegar... E não é uma questão de visualização, é uma questão de compromisso. Não, é uma questão de compromisso. Até porque as pessoas funcionam por microcompromissos. Por isso é que na net, quando nós falamos de marketing online, há muitos microcompromissos. E muita gente fala também em PNL, que é o obter três sims para depois obter o quarto sim, essas coisas todas. Mas é exatamente a mesma coisa. Ou seja, esse microcompromisso é muito importante. Qual é, presumo que essa seja a coisa mais importante para o princípio, é definir um dia, definir um objetivo, uma meta, não é? É muito importante. O primeiro compromisso, o primeiro microcompromisso que será o maior deles todos, que é o início. Sim, mas eu diria que há um antes, há o sonho. Sem dúvida alguma que o sonho é importante. Pois que há pessoas que também perderam essa capacidade sequer de sonhar. Nem mais, nem mais, não. O que é falta de ambição? Achas que a ambição às vezes é... Eu acredito que sim. Há pessoas que têm medo de ser ambiciosas. Há uma frase que eu tenho aqui à entrada do estúdio, do Salvador Dalí, que diz, eu vou para farseal, que um homem sem ambição é como um pássaro sem asas. Concordo inteiramente, inteiramente. Nós temos de ter, e em Portugal, infelizmente, muitas vezes nós somos criticados por sonhar. Somos criticados por sonhar. Sonhar alto, sonhar grande e não pode ser. É um corte completamente nas pernas que não se pode fazer. Principalmente quando nós temos crianças, e eu agora sou pai de gêmeos. Double trouble? Double trouble, exatamente. Que noite foi a anterior. Mas, e é uma das coisas que eu vou claramente combater para que as coisas não aconteçam assim na cabeça deles. Para que eles tenham um mindset completamente diferente. Mas há pessoas que de facto têm mais capacidades do que outras. Têm um espírito empreendedor muito mais musculado. E há outras que efetivamente são felizes, completas e realizadas apenas a executar os projetos de outros. É verdade. E nós precisamos deles todos. Eu tenho muitos na minha equipa que fazem isso com máximo empenho e que gostam do que fazem. Portanto, não é defeito, não é uma incapacidade. É apenas uma característica. Há pessoas que foram desenhadas para serem líderes porque existe aqui uma... A componente do líder é importante ou não? Sim, é muito importante. Há bocado quando disseste desenhadas, não sei se querias dizer que já nasceram ou se se construíram. Que se construíram. Ok, eu aí concordo. Eu aí concordo, sinceramente. Porque é preciso mesmo ser construído. Eu quando era miúdo era completamente introvertido. Levavas porrada. Muita porrada. Então como é que isso aconteceu? Como é que isso se desenhou em ti? Bom, eu basicamente aos 8, 9 anos o cabelo começou a me cair. E eu então... Eres careca desde que idade. Eu tinha falhas. Sim. Portanto parecia um ET, basicamente. Pior ainda. Eras meio careca. Eras careca assim e assim. Exatamente. E portanto, quando eu estava na primária, foi a que começou na primária, primária, ciclo. Os miúdos olhavam para mim e achavam que eu era ET, basicamente. E nos anos 80, ser careca não era cool. Hoje em dia é cool. Pois não. Hoje em dia é cool. Mas nos anos 80 não. Aliás, era um castigo, inclusivamente. Exatamente. Olha que eu te rapo que eu rapo a cabeça. Exatamente. E portanto, eu sofri muito bullying. Até que, às vezes, eu disse basta e entrei nas artes marciais. Bullying físico? Bullying físico. Físico, psicológico. Vamos bater. Hoje é dia de bater no ET. Exatamente. É sério? Mas não tem graça nenhuma. Mas estamos a rir depois de anaviar. Estás a ver? Uma coisa que acabaste de fazer agora. Por isto é feito o gatilho de antecipação. Antes, abrias o loop e só agora é que o fechavas. E tinhas aberto logo no início. Como é que era? Como é que era? Abria o loop? Nós funcionamos por gatilhos. Certo. Nós temos gatilhos mentais. Há autoridade, reciprocidade. Enfim, há mais de 30 gatilhos. E, se quiser, eu posso dar exemplos de alguns deles. Por exemplo, reciprocidade. É muito simples. Convidas alguém para jantar. E depois as pessoas normalmente dizem. Ah, eu levo a garrafa de vinho. Porquê? Porque elas sentem-se compolidas. Ou dás uma prenda de Natal. A outra pessoa começa a pensar. Tem que dar também. Tem que dar também. Isto é um gatilho. De mesma forma, vais na autostrada e de repente vês a GNR. O que acontece? Normalmente abrandas o carro. Certo. Porque tens um gatilho de autoridade na cabeça. Se alguém me chama um nome feio. Eu também chamo um nome feio a seguir. Exatamente. É reciprocidade. Eu chamo dois nomes feios. O gatilho de antecipação. Tinha sido, teres feito um pequeno teaser a dizer que ias falar da festa, etc. E havia-me mais nuas. Ah, que este... Agora, quando eu disse que... Não, pois é mulheres nuas. Outra coisa é que a Catarina não ingeria a dançar a Macarena. Que é o que vai acontecer. Qual é o grande erro, ou se me consegues nomear, os principais erros de quem... Ok, já ultrapassou. Tem o sonho. Pôs a data. Sim. Começou. E depois, onde é que se estampa o comprido? Porquê é que as coisas depois correm mal? Normalmente porque as pessoas não são pacientes. Ok. Muitas vezes já estão próximos, estão próximos de ter sucesso que desistem. Desistem antes. Mas não sabem se estão próximos ou não. É verdade. É verdade. Porque o sucesso pode parecer longe, não é? É verdade. E isto nunca mais vai acontecer. É verdade. E nós evoluímos. É um bocadinho como a competição e quando nós treinamos. Nós evoluímos por saltos. Ou seja, parece que estamos estagnados, estagnados, de repente evoluímos. E isso acontece com muita frequência. Queres dar um exemplo prático? Coisas que aconteçam, sei lá... Sim, sim. Eu dou-te um exemplo. Por exemplo, quando eu comecei o meu canal de YouTube em 2015, eu tive zero... Tive, sei lá, 200 subscritores no primeiro ano. Era muito fácil de ter desistido. Hoje em dia temos 15 mil. É capaz de ser o maior canal em termos de empreendedorismo e de marketing digital em termos nacionais. Aliás, é o maior. Pelo menos aquilo que estivemos a ver. Porque foste resiliente e que sabias que... Que ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Porque ia acontecer. Ou seja, eu confiei no processo. Muitas vezes as pessoas não confiam no processo. Porquê? Isto nós não temos que reinventar a roda. Nós também temos que modular outras pessoas que já têm sucesso. Às vezes há pessoas que, em vez de modular, começam a dizer... Ah, não. Eu vou fazer assim. Vou fazer assim, mas não tem prova nenhuma. Mas o fazer diferente também é o que permite, às vezes, o sucesso, não é? Mas primeiro modela-se e depois inova-se. O modela-se é um eufemismo para... Para copiar. Para imitar, não é? Primeiro imita-se. Depois tendo-se a fazer diferente. É porque o sucesso deixa pistas. E, portanto, nós só temos que seguir pistas que são pessoas que já fazem o mesmo e que já têm sucesso. Sim. Claro que às vezes estão numa fase de defesa, estão numa maturidade diferente, que fazem coisas que nós não é possível fazer. Mas se fizermos os passos que ele fez, muito provavelmente vamos ter sucesso também. Então a falta de resiliência é, talvez, o primeiro grande erro. Eu diria que sim. O sonhar demasiado alto pode ser um erro? Eu acho que não. Desde que o sonhar é a visão. Digamos que todas as empresas falam sem visão. É a visão. É o big picture. É o big picture, exatamente. É o big picture. A partir daí tem que ter objetivos. E agora os objetivos é que têm que ser bem definidos. E normalmente eu costumo dizer que para cada objetivo nós devemos ter três metas. uma meta que seja relativamente fácil de atingir, até para o nosso ego. A segunda uma meta mais esticada e uma terceira que eu normalmente chamo-me de orgásmica. Ok. Eu não tenho sorriso. Ou seja, é aquela meta que nós vamos fazer, Flick Flack, a retaguarda e que vamos... Que não é utópica. Que pode efetivamente acontecer. Que pode efetivamente acontecer. Por exemplo, uma das coisas que eu... Eu comecei um projeto o ano passado em novembro. Eu disse à minha equipa, vou começar isto. A minha equipa disse, não, nem pensar, nós estamos na área de software porque eu produzo software para advogados também. Ou seja, nós temos duas empresas, basicamente. E só fazer para advogados em oito línguas. É um assunto chato para caramba. Há 22 anos que faço isso. Temos em chinês, temos em várias línguas. E eu disse, nós vamos arrancar aqui um algo online em que vamos ensinar os empreendedores a terem sucesso no seu marketing e venderem mais e a ter mais autoridade. Isto foi em novembro do ano passado. E toda a gente da minha equipa de vida. E eu disse, ok, vamos reunir três pessoas, vamos fazer uma equipa de três pessoas, que vão ajudar neste projeto e dentro de dez meses nós vamos estar num outro nível. Dez meses depois faturámos um milhão de dólares. Faturá um milhão de dólares? É lá! E portanto, é possível. Claro que é possível. Agora é preciso meter na cabeça. E dentro de cinco anos nós queremos estar nos cem milhões. E não é utópico. E não é utópico. Normalmente, todo este marketing que eu ensino aos meus alunos, já são mais de mil, nós dizemos que as pessoas têm que ser imparáveis. E que são cinco princípios. Muito rápido. As cinco máximas do Karaté. E tem que ter... Quase, quase, quase. Não, a energia. Tu precisas de energia, se não comunicares com a energia, se não fizeres coisas com a energia, as coisas não acontecem. Tu precisas de mindset, lá está a resiliência, foco. Fofoco. Todas essas coisas. Terceiro ponto, precisas de estratégia. Tu podes ter a máxima energia possível, podes ter um mindset fantástico, mas não tens estratégia. Tens de ter um caminho. Tens de ter um caminho. Tens de ter um plano. Agora, podes ter esses três pontos, mas se não fazes puto, nada acontece. E, por exemplo, precisas de ação. Logo, com estes quatro princípios podes fazer muita coisa, mas não chega para ir para um nível mesmo alto. E aí precisas de conexão. Ou seja, sozinho não vais longe. E a conexão é o quê? Conectares com outras pessoas. Por exemplo, há bocado eu agora referi a parcerias. Se fizeres parcerias, se cair, esse sonho torna-se realidade. Claro. Queria dizer alguma coisa? Não, e a dizer que o facto de aprender muito bem essa parte da conexão foi que me permitiu estar com grandes nomes dos tais gurus do meio digital. Que são, já agora. Jeff Walker, por exemplo. Jeff Walker. Já tiveste a oportunidade de privar com ele? Nós somos amigos pessoais. Ok. Ou seja, falo com ele praticamente diariamente. E ele ensina-te coisas, claro. Claro. Nós fazemos parte de um mastermind. Eu não sei se o termo mastermind é um termo comum. O que é que é esse mastermind? Mastermind vem de um livro chamado do Napoleon Hill, Think, Grow, Reach, que basicamente quer dizer que quando as pessoas se juntam, por exemplo, se duas pessoas se juntarem, há uma terceira que nasce. Sim. Pelo menos no meu caso foram duas. O teu também. O teu também. Não, mas há uma terceira mente que se nasce e que quando as duas pessoas estão a pensar sobre um problema ou sobre um desafio, é melhor do que elas pensarem separadamente. Sim, aquela história do União faz a força. E eu faço parte de um mastermind do qual ele é, digamos que o facilitador, onde estão 50 empresários de todo o mundo e pessoas de topo mundial. E eu por acaso tive a sorte... Isso não tem conta de sociedade anónima? Quase. Outro dos grandes medos barra erros das pessoas é o não querer investir, porque pensam que vão perder dinheiro. Isso é verdade. Quando é exatamente o contrário, só se ganha investindo. Isso é mesmo verdade. Aliás, às vezes, de vez em quando há pessoas que aparecem nos nossos programas online que perguntam se nós temos um certificado. E eu digo sempre não. Nós não temos certificado. Nós focamos em resultados. E esse é o nosso modo. Certificado é para os outros. Sim, mas os resultados... As pessoas têm que saber se existiam ou não resultados. Tens testemunhos... Caso estudo. Exatamente. Testemunhos. E temos muitos. Ok. E temos muitos. Porque essa é que é a diferença. Há muitas pessoas que leem um livro e depois a seguir o ensinar. Eu aplico. Não é à toa que tenho uma empresa há 22 anos. Ok. Ok. Portanto, tu és a prova viva, tu aplicas... É aquilo que eu ensino. Ok. E, aliás, no carácter é exatamente isso. No carácter para tu ensinar, tens que aplicar. Tens que aprender. Mas a verdade é que muitas vezes há pessoas que às vezes não acreditam que estas coisas acontecem. Agora, é fácil? Não. Ou melhor, é simples? É. É fácil? Não. Pois, simples não significa que seja fácil. Exatamente. E, por tu, por exemplo... Porquê é que é simples? Tu facilmente podias fazer um produto de informação na área de podcast. Podias ensinar pessoas a fazerem podcast. Já tens anos disto e podias ensinar. Epá, o Marco já me falou disto tantas vezes. E isso é um produto de informação. Conhece um senhor chamado Whindersson Nunes? Sim, sei. Ok. Ele fez um produto de informação. A pessoa que está por trás disso é o Ladeirinha. É um amigo meu. E eu acompanho o projeto todo. Ele criou um produto de informação em que ensinava as pessoas a serem youtubers. Sim, mas ele também é um dos maiores youtubers do Brasil, não é? E onde ele põe a mão, ele desce um curso de ensinar pessoas a cagar. Olha, eu estou... As pessoas diziam. Ah, o Whindersson Nunes. Vou aprender a cagar com o Whindersson Nunes. Mas espera lá. Eu tenho uma novidade para vocês. Então? Ele começou do zero. Todos nós começamos do zero. É isso mesmo que eu queria dizer. Alguns não... Não, na internet, mas são todos do zero. Sim, é verdade. Todos. E só para dizer uma coisa em relação ao Marco, que o Marco tocou num ponto que eu acho que é importante, é que o marketing tem que ser feito de uma forma íntegra. Se não fizer feito de uma forma íntegra e orientado a resultados... Sim, mais cedo ou mais tarde, não podes enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Vai ser apanhado. Vai ser apanhado. Ainda por cima, no meio online, as pessoas são apanhadas. Apanhadas e denunciadas. Exatamente. São apanhadas na curva. Não há nada a fazer. Agora, se é aplicado ao franchise, se é aplicado ao negócio ideal, se estão a começar o negócio do zero, isso já é da pessoa. A pessoa, depois, começa onde quiser. Aplica onde quiser. Em termos de negócio. Certo. São coisas diferentes. Qual é o país mais... Vamos dizer que é os Estados Unidos. Mais empreendedor? Mais empreendedor. Neste momento, temos os Estados Unidos e o Brasil. Ah, não. O mais empreendedor? Sim. O Uganda. O Uganda? Sim. O Uganda. Ok. Porque as pessoas têm que empreender por necessidade. Tem o espírito de empreendedor mais disseminado? Exatamente. Por necessidade. Se não morres, basicamente. Se não morres, exatamente. Já o tiveste? Não. Não o Uganda, não. Mas se formos a Angola, é a mesma coisa. Até pessoas vendem sanitas no meio da rua. Não. E isso é um espírito que as crianças... Logo desde que têm reidade... Exatamente. Eu nasci em Moçambique. Eu nasci em Moçambique, na Beira. E quando vou lá, que já não vou lá há alguns tempos, fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de vender. Porque é sobrevivência, é a lei da sobrevivência. E portanto, isso é uma forma de empreender. E às vezes as dificuldades são... É a ansiedade, a goção e a genho. A goção e a genho, justamente. Portanto, podem formar o caráter. E acredito muito que são as pessoas mais interessantes. As pessoas passaram por diversidades. E eu acho que há pessoas que têm a sorte de terem nascido sem adversidades, mas têm que procurar o desconforto. Isso é que é mais difícil. Normalmente as pessoas, a natureza humana está virada ao contrário. Nós procuramos sempre o conforto. Mas procurar o erro, o desconforto, a dificuldade, faz parte do caminho para o sucesso. Eu acho que sim. Quando o caminho é fácil, normalmente é estranho. Eu costumo dizer que quando as pessoas... Quando passam uma semana ou duas semanas sem me chamarem que eu sou louco, devo estar a fazer alguma coisa de errado. Porque ser empreendedor muitas vezes é fazer coisas que os outros não fazem. E portanto, ter que optar por esse sair da zona de conforto não é fácil. Tu costumas fazer cursos para empresários? Sim, nós temos um set de cursos. Aliás, temos um conjunto de cursos que nós chamamos de escada de valor. que é desde o mais pequeno até pessoas que já estão num outro nível. Não fazes um coaching individual? Chegas a esse nível? Eu não sou coach. Ok. Ui! Eu não sou coach. Calma. Porquê? Porque alguém deu mau nome à palavra coach? Não, não. Coach é um excelente nome e são precisos no mercado. E tenho muitos amigos de coach. Aliás, a Susana que esteve cá. A Susana que esteve no nosso evento ao vivo também. E coach é preciso. Mas o coach conduz a pessoa. É a pessoa que descobre o seu caminho. Certo. E isso é super importante. Agora, eu neste caso sou mentor. Digamos assim. Ou seja, já tracei o caminho das pedras e estou ensinando o caminho das pedras. Mas não fazes o acompanhamento? Ah, ok. Então é uma questão de domenclatura. Porque o coach acompanha, mas tu também acompanhas. Sim, claro que sim. Temos uma equipe a acompanhar isso. Ok. E individual? Normalmente é mais em grupo. Portanto, individual, digamos que os valores são muito mais altos. E normalmente eu escolho muito o individual. Normalmente só faço 3, 4 por ano. Ok. Porquê que há? Quem não sabe o QI é um termo usado nas... Sim, mas as marciais, QI significa energia e QI significa libertação num só momento e focado. E aliás, nos eventos ao vivo, eu utilizo muito o QI para captar a audiência das pessoas. Depois a malta a fazer, a gritar, que não tem o seu QI. O que eu faço é eu digo QI e a audiência diz... Ai! Exatamente. Queres comentar? Sim, bora lá. Vamos lá, vamos lá embora. Eu faço QI e te faço AI. Bora, bora. Ok, vamos lá. QI! Ai! Ok. É isso mesmo. E agora eu faço uma versão 2.0, que agora aqui é mais difícil, que é levantar. Quando as pessoas dizem, ah, levantam-se. É que não dá. Podia partir esta mesa. Exatamente, não comecei. Mostrou os olhos da cara. Agora, imagina o quê? 4 mil pessoas a fazer isso. Isso cria logo ali. O lado negro do digital já se está a fazer sentir ao ponto das pessoas, de haver algumas pessoas que estão a virar costas ao digital. Há pessoas que não vêem, que disseram não completamente às redes sociais e que estão completamente... Porque já tiveram experiências. Sim, mas são... Que perceberam o quão bem dentro estavam. É a mesma porcentagem de pessoas que disse não à televisão quando a televisão apareceu. Ou cá à rádio quando a rádio apareceu. Portanto, não é por aí. Eu acho que... Isso vai haver sempre. Vai haver sempre. E é bom que haja... Mas essa tomada de decisão tão extrema, porque há muitas coisas boas no digital. Há muitas coisas boas na televisão. E quando alguém me diz, já eu não vejo televisão. Mas não vejo televisão nenhuma? Não. Eu compreendo porquê. Porque, de facto, há muitas coisas boas para se fazer sem ser ver televisão. Como ver o maluco pelas. Como ver o maluco pelas, a prisão. Mas há muitas coisas boas que se veem na televisão. Sim, é verdade. E perdem-se grandes séries, grandes documentários, grandes programas de debate. O estar a tomar uma decisão tão extrema e radical, eu acho que não é positivo. Não, não é. Concordo. Como tudo na vida. Como tudo na vida, sim. Como tudo na vida. Qualquer que seja radical, é mau. Agora, eu não acho que estejamos... Quer dizer, se estamos dependentes do digital, eu acho que sim. Acho que neste momento, esta coisa aqui que vive, ou assim, para um braço de distância... É uma extensão nossa. É uma extensão nossa. Quando deixamos isto em casa. Exatamente. Portanto, ou seja, isto é uma extensão. Agora, sem dúvida alguma, que há limites que nós devemos impor. Há limites que devemos impor. Os limites são esses. Como é que nós conseguimos aferir um limite adequado para nós? Eu acho que quando chegamos, estar numa mesa e estamos a comunicar via isto, é um limite que já passamos claramente, não é? Sim. Aliás, basta irmos jantar fora e, de repente, olhamos mais ou menos ao lado e vemos pessoas que estão frente a frente e que estão com isto na mão. E são limites que já são... Mas tu, enquanto referência do digital, tu sabes terá partido justamente da... Porque há truques, não é? Dessa dependência e dessa... Dessa dependência, no fundo, que as pessoas têm no digital. Eu não digo truques. Porquê? Eu, há meses de passar, tirei uma fotografia no aeroporto de Londres. Tirei uma fotografia... As pessoas estavam à espera. Estavam 20 pessoas na fotografia. 19 estavam num telemóvel. 19 estavam num telemóvel. E uma estava a dormir. Ok. A pensar a senhora em telemóvel. Ou seja, isso quer dizer que nós vivemos a um braço de estância de qualquer pessoa no mundo. Pelo menos quase. Logo, isso é algo que já está implementado na vida. Portanto, quer dizer que nós temos que chegar às pessoas via telemóvel. Via aquilo que estamos a transmitir. E se as pessoas usarem outra plataforma, é para lá que vamos. Completamente. Ou seja, os outdoors, os jornais, tudo isso, não são tão consumidos quanto isto? Já foram. Porque não havia nada, na altura. Já foram. E uma das grandes razões, porque estão cada vez a menor, é porque nós não conseguimos tirar métricas. Eu não consigo saber quantas pessoas é que viram ao outdoor. Eu não consigo saber quantas pessoas é que ouviram a rádio. Ou o anúncio. Mas consigo saber quantas pessoas é que viram exatamente. E consigo saber exatamente. Porque cada euro que eu coloquei, quantas vezes é que retornou. Não, isto sem dúvida foi a coisa mais... Mesmo na televisão, porque não tens métricas. A televisão pode estar ligada e não sabes se as pessoas efetivamente viram aquilo. E muitas vezes a televisão que está a ser monitorizada não é aquela que as pessoas estão a ver. Porque há uma televisão na sala e há outra no quarto. E se cá estão as pessoas no quarto. Nem mais, nem mais. Mas o mundo digital foi a melhor coisinha que aconteceu para as pessoas ligadas ao marketing, à publicidade. E não sei se sabes, esta maquineta que nós utilizamos no nosso bolso tem mais poder do que o computador que foi à lua. Ah, sim, 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 sim. O que é uma coisa absolutamente incrível. Nós hoje conseguimos fazer aqui muita coisa. Qual é a fórmula para dar a volta a um desire, a um fracasso? Eu tenho estado aqui a falar, mas eu não sou dono da verdade, como é óbvio. Não, mas a sua. Mas tem a minha, exatamente. Eu acho que quando nós batemos fundo, quando apercebemos que mais fundo é impossível ir, só há um caminho aí para cima. E aí envolve muito o nosso ambiente que estamos à volta. Existe uma frase de um senhor chamado Jim Rohn que é, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E se vamos à volta com pessoas que só nos dão para baixo, vai ser difícil nós levantarmos. Porque o passo é escolher muito bem as pessoas que nos gostem. Exatamente, exatamente. Com critérios. Todos os níveis. Critérios de felicidade, critérios de se a pessoa está sempre a dizer não, critérios de se a pessoa tem uma linguagem super negativa. Todos nós temos aquele amigo que sempre bota abaixo. Qualquer coisa que a gente faça sempre bota abaixo. Mas nós gostamos dele, pá. Nós gostamos dele. Vamos deixar de estar com ele? Eu faço seleção. É assim, gosto muito de ti. Eu faço seleção. Mas tu crias mau ambiente. Eu faço seleção. Eu aviso. Eu aviso. Eu gosto muito de ti. Pá, vou começar a estar contigo só uma vez por ano. Eu aviso. Eu aviso. Mas isso é péssimo. Eu sei que é. Não podemos ser amigos de pessoas tóxicas. Não. Eu procuro mudá-las. Se elas não querem mudar, não. Sim. Não. Não, porque traz um negativo que não é muito positivo para mim e para os meus. Mas até que ponto... E agora eu vou te lixar com esta. Com força. Eu sou tramado. Sim, estou à espera disso. Prepara-te agora para um... Prepara-te agora. O quê? Até que ponto é que nós depois nos... E tu próprio sentes isso. Sim. As pessoas quererem de perto porque tu és uma boa influência e não são propriamente duas amigas. Ou seja, nós rodearmos-nos das pessoas apenas por esse interesse. Ah, não. Mas faz-me bem estar com estas pessoas porque me transmitem. Porque vou sugar delas. Sugar. Sim. Vou retirar delas inspiração, energia, o que for. Capacidade de resiliência, o exemplo. Entende-se o que eu te estou a dizer? Entendo. Ou seja, estás a falar do ponto de vista de interesse. Não haver um interesse que seja genuíno de gostar da pessoa e apenas ser por interesse. Ou seja, se a pessoa só quer jantar comigo porque quer que eu lhe passe informação, um testemunho... Eu acho que facilmente vai ser descoberto. Tu ensinas também isso? Essas técnicas ou não? Isso vai para além das tuas... Não, eu ensino marketing online. Eu ensino marketing online. Mas o marketing online passa também por ter uma boa imagem no... Passa, mas não é essencial. Um bom site, um bom blog. Não, é sobretudo sermos autênticos. Sermos autênticos. Por exemplo, eu lembro claramente que houve um... Mesmo nós já fizemos anúncios altamente produzidos. Nível absolutamente espetacular. Sim. E o anúncio simplesmente falhou. E depois fizemos anúncio em que sou eu a falar para o telemóvel, de fato treino, estou transpirado e a funcionar. O anúncio funcionava bastante. As pessoas têm essa... As pessoas relacionam-se com pessoas. Sim. As pessoas percebem-se à liberdade. Completamente. E a autenticidade é muito importante. A autenticidade é mesmo muito importante. É um dos pontos, em termos de marketing online, que funciona maravilhosamente bem. Olha, eu queria também fazer uma pergunta. Por favor. É sobre... Há uma espécie de... Como é que é dizer? Sobre o investimento que se faz no Instagram ou no YouTube. É uma boa política meter dinheiro nessas redes. Porque dizem que quando se mete dinheiro, depois eles percebem que nós metemos dinheiro e depois não nos promovem. Isso é treta. É treta. Isso é treta. Isso é treta. As plataformas vivem desse dinheiro. De nós investimos em anúncios. E por isso é que o alcance orgânico de... Quando colocas um vídeo no YouTube, o alcance orgânico está menor. Claro. Porquê? Porque as plataformas vivem desse dinheiro que nós impulsionarmos. Se quiseres mais alcance, chegas à frente. Exatamente. Embora existam estratégias para teres maior alcance. Nas várias plataformas. Porque as plataformas são plataformas de distribuição. É a mesma coisa que nós alugarmos um outdoor. E, portanto, eles permitirem-nos algum alcance, já se nos estão a dar de graça. Mas não é suposto. Sabe-se, pois, quem dominar melhor essas técnicas. Claro que sim. Claro que sim. Agora, há uma coisa que eu não disse e que é fundamental e que é uma das dicas que eu vou deixar aqui. É que a maior parte das pessoas não utiliza as redes sociais, no YouTube, etc, etc, como uma plataforma de distribuição e de recolha de leads para a sua lista. De formar uma lista. Porque a lista é que é um ativo. Ou seja, quando falo de lista, falo de nomes. De nomes, e-mails, contactos. Isso é que é o poder de qualquer negócio. Porque aqui, por exemplo, o Maluco Beleza. Tem uns subscritores, meio milhão. Se um dia alguém no YouTube se engana e fecha o canal, vocês ficam sem lista. Não temos contactos de ninguém. Ficam sem lista. E, portanto, se tiverem uma lista, no momento a seguir, vocês podem montar o Maluco Beleza de imediato. Sim. Ok? Ok? O Maluco Beleza, entre aspas, mas com maior rapidez do que começar tudo do zero, normalmente de forma orgânica. É por isso que se vende a bom dinheiro listas de contactos de... Sim, mas esses contactos não funcionam. Então? Porque as pessoas têm que entrar por vontade própria e não porque compraram outra. Ok. Isso normalmente não foi. Eu cometi esse erro. Eu comprei uma base de dados de um milhão há uns 20 anos atrás. Comprei uma base de dados de um milhão e estava a pensar a fazer conta. Ora, conversão 3%, etc. Estou rico. Mandei um e-mail... A partir do princípio, ah, basta 1%... Exatamente. Não funcionou. Não funcionou porque as pessoas não conhecem, porque as pessoas relacionam-se com pessoas. Eu devo dizer que fico lixado quando recebo mails out of the blue. Exatamente. Não é que vem isto. Exatamente. Alguém que seguramente comprou o meu contacto de um banco de dados e eu fico ali, tem exatamente o efeito contrário. Até porque é proibido. Nunca mais vou falar que... Até porque hoje em dia é proibido. É proibido. Sim, sim. Graças ao RGPD é proibido. E esta recente, relativamente recente lei que obriga essa... Exatamente. Ao teu consentimento. Ao teu consentimento dos dados. Portanto, só para fechar a resposta ao Marco, sim, o investimento é importante, não tem nada a ver, a plataforma não prejudica, não oferece. Não ficamos marcados como... Estes casos têm dinheiro. Nada. Zero, zero, zero. Ok. Agora, em relação à questão do marketing excessivo, se for para a venda, há uma coisa importante que as pessoas às vezes não têm esse foco. Vender é servir. Vender é servir. Ou seja, quando a pessoa está a comprar algo, está a comprar uma solução. Ou uma necessidade. Ou uma necessidade, sim. Estão a resolver algo. Seja o que for. Até pode ser em férias, está a resolver uma necessidade à mesma. E, portanto, se nós estamos a vender e se nós temos esse produto que vai ajudar essa pessoa, nós temos o dever de fazer o possível e imbecil da pessoa comprar e fazer esta... E ficar satisfeito. E ficar satisfeito. Ok? Portanto, é um desserviço, se é que eu posso usar esta palavra, é um desserviço de não vender. Logo, eu quando estou em modo de venda, faço o possível e o possível da pessoa comprar. É uma missão. É uma missão. É uma missão. Porque vamos causar um resultado na pessoa. É um resultado que nós acreditamos e, mais uma vez, feito de forma íntima. Esse é o mindset certo. Eu estou aqui, eu não estou a vender. Eu estou a fazer-te um... É a minha missão resolver-te um problema. Sim. Uma necessidade, uma solução. Sim. Esse é um bom mindset para quem está fazendo. Completamente. Até porque muitas pessoas, muitas pessoas têm medo de vender. Muitas pessoas sentem-se desconfortáveis em vender. Porquê? Porque estão centradas nas aulas. Não estão centradas na pessoa que estão a ajudar. E isso é um dos grandes problemas. É uma coisa que é desprestigiante. Exatamente. O ego fica... Ah, estou aqui a pedir. A pedir. Exatamente. Sim, sim. E não, estamos a servir. Porque há duas coisas que são importantes de separar, que é o conteúdo e a comunidade. E, neste momento, as coisas não estão bem definidas. E, portanto, era importante colocar a comunidade a interagir mais entre elas. E, para isso, eu preferi, em vez de uma plataforma como a Patrona, eu preferi uma plataforma como um grupo de Facebook ou algo do género. Ok? É óbvio que envolve alguém estar a supervisionar isso. Mas era importante. Porquê? Porque a ligação entre os patronos, e não só a ligação convosco, a ligação entre patronos faz com que as relações cresçam lá dentro e as pessoas que queiram ficar. Porque ninguém quer sair disso. Portanto, esse era o primeiro ponto. A dica mais importante que eu vos posso dar é que vocês têm que começar a criar a lista desde já. Base de dados. Sim. Desde já. Porquê? Sempre que publico, vocês podem enviar informação para as pessoas. Sempre que vocês criam um novo programa, um novo conteúdo, vocês podem informar isso às pessoas. Não, estamos a pensar. Nós temos um site. Agora, as pessoas podem subscrever a nossa newsletter. Sim, se bem que, Marco, o site já devia estar operacionado a 100% e não está ainda. E é por isso que nós estamos a promover bem o malucobeleza.tv, o nosso site. Mas, pessoal, ninguém quer subscrever uma newsletter. Então, como é que fazemos? Vocês criam uma isca. Por exemplo, façam, por exemplo, um e-book. Um e-book que... 10 coisas que vocês aprenderam com os primeiros 20 convidados. Ou com os top 20 convidados. Ok? Ou a 10 hacks. E a malta adquire isso? A malta adquire isso de forma gratuita. De forma gratuita. Nós enviamos... Dão o nome e-mail. Ok. Dão o nome e-mail. E, a seguir, vocês vão formar uma lista. Depois, há um ponto importante que é... Que a mim faz-me sim alguma confusão. Que a entrevista devia ter um supersegmento secreto. E esse supersegmento secreto seria só por acesso aos patronos. Ok? E nesse supersegmento secreto, o convidado podia dar algo que seja completamente da área dele. Ok? E que só os patronos é que têm acesso. Depois, a forma como vocês apresentam a oferta, que é como nós chamamos em termos de marketing, que é quando vocês colocam 1, 5 euros, 20 dólares ou 20 euros, isso deverá ser uma oferta irresistível. E, neste momento, não é uma oferta irresistível. Uma oferta irresistível é quando uma pessoa apresenta algo por um preço, mas o valor que entrega é 10 vezes mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, já agora, propósito de oferta irresistível, no nosso evento ao vivo, o Kia Live, tiveram lá quase 600 empreendedores, eu vendi uma garrafa de água por 1.000 euros. 1.000 euros. Ok? Ok. Não bate a banana. E alguns dações que estão no chat podem confirmar que eu acho que vi ali um nome. Não bate a banana por 108.000. Há quem tenha pedido uma banana por 108.000 euros. Por 1.000 euros. É verdade. E a pessoa pagou efetivamente. E pagou efetivamente. Sim. E ficou contente por ter pago. Ok. O Ricardo só se dá como pessoas ricas. Pois é. Foi teu amigo francês. Foi teu amigo francês, não foi? Para ele é um café. Eu estava lá. Foi um café. Mas isso tem a ver com a definição do nicho de mercado, do avatar com que vocês lido. Mas esse é um ponto importante. As ofertas que vocês apresentam têm que ser em receio. Ou seja, a pessoa tem que olhar e tem que dizer. Isto tem que ser. Muitos meus alunos dizem a mesma coisa. Que é. Ah, eu já fiz isso, mas não resultou. É como nós irmos ao ginásio. Não, o nosso resultou. O nosso resultou. Ah, boa. Ótimo. Ótimo. O nosso resultou. Ok. Isso era importante. Era fazer uma oferta irresistível em cada desses três opções. Tem que ser algo que seja no-brainer. Eu vou dar um exemplo. Se ponhamos que eu estava a vender este copo. Ok? Eu dizia. Ok. Eu vou vender este copo por mil euros. Porquê? Porque eu não vou comprar este copo por mil euros. Olha, se compras este copo, tens um bônus que eu vou te dar um Ferrari. Vais me dar um Ferrari? Já. Certeza? Então este copo cheio é meu. Estás a ver? De repente mudou. Porquê? A percepção. A percepção do copo. Por mil euros. Eu fiz uma caricatura de propósito. Que era para perceberes. Ok? Eu percebi. Mas não é fácil criar uma coisa. Mas vale muito mais. Podes sim sim a criar. Podes sim sim a criar. Ok. Mas foi sem perdes dinheiro. Foi o que aconteceu com o Molo Box. Que eu perdi dinheiro. Não se fizeres digital. Ok. Se for digital não. Não tens que materializar. E dou-te um exemplo. Então vais ter uma experiência de andar de Ferrari na neta. Por exemplo. Por exemplo. Tu tiveste aqui muitos convidados. E tens muitos convidados. Que as pessoas não têm acesso. O acesso é difícil. É por isso que eu dou a possibilidade de fazer perguntas. É uma forma também de interagir. Certo. De ter essa interação. Depois outra coisa. Um ponto importante. É que não há um patrônio a falar em vídeo. A falar sobre o Molo Beleza. Vocês não têm prova social. É verdade. É por isso que a festa. E na festa. A festa que nós queremos fazer isso. Eu conto sobre a festa. Ok. Eu pensei logo. Temos comentários. Atenção. Sim. Mas os comentários podem ser falsificados. Mais uma vez. Temos fazer testemunhos. Tem que ser vídeo. Tem que ser vida. A pessoa tem que perceber. Eu vi o Molo Beleza. Mudou a minha vida. É importante que vocês no evento, durante o evento, façam essas entrevistas. Vai acontecer. Para recolher os testemunhos. Vai acontecer. Porque é importante os testemunhos. Porque o testemunho tem a ver com emoção. Ok. Porquê? Porque as pessoas... Não. A ideia é embebedá-los primeiro. Aliás, achei curioso à bocada de dizer que nunca embebedaste. Porque eu também nunca me embebedei. Sim. Portanto, sou curioso. Não. Porque as pessoas compram por emoção e justificam por razão. Sim. Ok. É como as senhoras. Compram os sapatos, mas depois a seguir querem justificar o que é importante. É ótimo. Porque são muito confortáveis. Porque não há esta cor. E portanto, a emoção aqui é importante. E vocês têm que transmitir emoção. Não pode ser só. Ah, não tens acesso às entrevistas e podes fazer perguntas. Não. Isso é um meio. Ok. Ok? Ok. A finalizar, aqui só... Em relação aos eventos. Por exemplo, eu acho que vocês deviam fazer um evento. Isto é uma parte. Ok? É uma parte. É um festival. Eu acho que é espetacular. É um festival, Ricardo. Não é só uma parte. É um festival. É um festival com F maiúsculo. Que provoca onda. Provoca... Também... Eu acho que é importante vocês terem algumas coisas que criem conexão entre eles. Vai acontecer. Isso é excelente. Vai acontecer. Mas eu acho que vocês deviam ter um evento ao vivo maior. Ok? Maior? Nós temos uma tenda... Mega tenda... Não, não, não. Não digam espaço. Digo em tempo. Ok? Um dia ou dois dias com esse evento. E nesse evento, tu devias vender alguma coisa. Vender alguma coisa? Sim. Porque as pessoas que não compram mais coisas de ti, só acontece por dois motivos. Não têm dinheiro. Não. Só acontece por dois motivos. Ou sentem-se ofendidas. Sim. Ok? Ou não tens mais nada para oferecer. Nós temos um programa chamado Kia Academy. Que é um programa de mentoria de empreendedores. Onde temos 50 empreendedores. O qual falamos quinzenalmente. E duas dessas pessoas estavam na minha lista há quatro anos. Ou seja, em quatro anos eles devem ter recebido qualquer coisa como mil mails. Nunca compraram nada. E de repente compram um produto que custa 5 mil euros quase. Portanto. Foi por isso mesmo que estamos a falar. Exatamente. Por causa disso. Sentiram-se. Espera aí. Este caso merece os meus 5 mil euros. O meu investimento. Reciprocidade. O meu investimento. O meu investimento. O meu investimento. Dar-ce que não zijn nunca��. Obrigado.